Ando meio desligado Eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de te dizer Aquilo é tudo que eu declarei E depois de um beijo Eu já sonhei Você vai me pedir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero que você me engane Não leve a mão Não leve a mão Não leve a mão Não leve a mão Ando meio desligado Eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de te dizer Eu nem vejo a hora de te dizer Aquilo tudo que eu demorei E depois de um beijo Eu já sonhei Você vai me pedir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero que você me cura Não leve a mão 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 Eu nem vejo a hora de te dizer Eu nem vejo a hora de te dizer Aquilo tudo que eu decorei Aquilo tudo que eu decorei E depois de um beijo Eu já pensei Você vai me pedir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero que você me queira Não leve a mão Não leve a mão Não leve a mão Mas não leve a mão Não leve a mão Não leve a mão Mas não leve a mão 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 Obrigado.